Música Meu Mojubá e meu Motumbá a todos No vídeo de hoje eu quero ressaltar e parabenizar O Bispo Prefeito Marcelo Crivella Por comparecer no primeiro Fest Rio Judaico Lá em Ipanema Demonstrando assim a sua vontade em combater a intolerância E valorizando a tolerância religiosa Vamos dar uma olhadinha As religiões são fundamentais em uma cidade que já vive uma violência anômica E nós não precisamos de qualquer tipo de fobia religiosa Acho que os cariocas vindo aqui E tem muitos aqui que não são da comunidade judaica É uma demonstração disso Da tolerância que deve haver entre todas as religiões Parabéns Bispo Prefeito Eu gostaria de ver o senhor também Nas manifestações das religiões afros E uma das coisas que o senhor poderia ajudar para combater a intolerância É mudar o discurso de senhores pastores No púlpito da igreja Dizendo que nós, seguidores da Umbanda e do Candomblé Somos seguidores do demônio Seria um grande passo para acabar com a intolerância E resgatar o respeito que todos merecemos Quem sabe dessa maneira O senhor também inimiza a grande bola fora Em não prestigiar o Carnaval Que, aliás, o senhor disse que não investiria no Carnaval Para investir na saúde E aí, cariocas? Como é que está a saúde? Está ok? Bispo Prefeito Eu não vou fazer igual essa manifestante solitária e desesperada fez Olha só E vamos todos combater a intolerância Buscar conhecimento para respeitar E você, que queira saber um pouquinho sobre a religião do Candomblé Eu sugiro o livro Ubuntu Que eu escrevi para você Com uma linguagem simples e direta Para conhecer um pouquinho dos nossos rituais Vou deixar o link na descrição do vídeo Para que você possa adquirir Ubuntu Um conto africano Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu like E se gostar, compartilhar Um grande beijo E meu Mojubá, meu Motumbá Até o próximo